TV Artilheiro O peito, ele sumiu E marca o primeiro Gol, Coral O Pegoviário abre a contagem O Pegoviário Dá uma verdadeira mordida No seu oponente No Tubarão Piauiense O pegão marca o primeiro Leva o Tenini A torcida Coral no PV Ouvir da Verdinha Ação de cutucar Para o gol, hein? Vai para a bola, Abner Levantou para a boca do gol Pela jogada solta para o Wesley Vai cruzar para a boca do gol Cruzou de cabeça, feito golaço TV Artilheiro Vinícius Paulista O Wesley Recebeu certinho E como com a mão Cruzou Vinícius Paulista De cabeça Faz o segundo Coral A segunda mordida Do Tubarão Vinícius Paulista Sabe que a torcida vibra A torcida Ouvir da Verdinha A torcida Coral Vai Tribulando Suas bandeiras E gritando Aí é Ferrão Melquim Vinícius Paulista Faz o segundo Coral Vamos ver quem vai fazer a cobrança Matheus de Massaio Wesley vai para a bola Levantou para a boca do gol De cabeça Nilson de novo A bola botou Bastida O Lincoln TV Artilheiro É do Ferrão Aí é Ferrão Melquim Lincoln Lincoln No rebote Do goleiro Cris Ele veio Combinante Para fazer A alegria Da torcida Coral Lincoln 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 Ouvir da camisa Número 5 Perfeja É a terceira mordida Do Tubarão O Ferrão Vai mandando A invencibilidade Que é mais jogo Matheus de Lima Dominou Preparou Matheus TV Artilheiro É de Roma É goleada É goleada No TV Matheus Lima Uma bomba Trama Para o ataque Coral O canhotinho Da camisa 23 Matheus de Vico Do Cantinho A bola foi monça E Gola Na rede Do goleiro Cris O pegão Da quarta mordida Matheus Lima Faz um belo gol Com exceção Por isso que Mas já já a gente volta Depois desse encontro O ataque Coral A bola Partida Para o gol TV Artilheiro Wesley Camisa número 2 Perna esquerda Ele começou a jogada E finalizou bonito De Vico Perna esquerda Na bola O pergolfiário Faz a quina O pegão Conta aí Na sua mão Cinco dedinhos Cinco gols Da equipe Coral Em cima do Panaíba Wesley Para a alegria Da torcida Coral Ouvindo a verdinha Embaixada Essas coisas todas Que era bonito Do futebol Olha o Cairo Solta a bola Na esquerda Ali onde está Gabriel Martins Movimentou para Matheus Silva limpou Levantou para o gol TV Artilheiro Bruno Gonçalves Gol É do ferrão Aí é ferrão Meu filho Aí é ferrão Meu filho O Matheus Silva Fez uma jogadaça Pelo lado esquerdo E tomou Uma segunda assistência Dele no jogo O primeiro foi No gol do Denzini 1x0 Coral E agora No sexto gol O gol do Bruno Gonçalves Comemora A torcida Coral Ouvindo a verdinha Bruno Gonçalves De cabeça Faz mais um O sexto gol Coral TV Artilheiro